Sete minutos, remate de André Almeida para a defesa de Balmoço. Oito minutos, Rave, rematando, excelente defesa de Júlio César. Young Boys, há uma semana do começo oficial da temporada, começa o campeonato. Dezessete minutos, Filipe Augusto, para arrasar o poste. Vinte e três minutos, o gol de Jonas. Livre direto, ainda desvia na barreira e um zero para o Benfica. Aos vinte e três minutos, Jonas, fazendo o segundo golo nesta pré-temporada. De livre direto, Jonas a marcar para o Benfica, frente ao Young Boys. Reação da equipa Suíça, ressaltos na grande área e Assalé a fazer o golo do empate. Um a um, aos vinte e cinco minutos, Assalé, o melhor jogador da equipa Suíça. Um a um no marcador. Aos trinta e quatro, de novo Assalé, tirando ao poste lisa de Júlio César. Para a segunda parte, começaram as alterações. O regresso de Bruno Varela à baliza do Benfica. E os golos do Young Boys. Soleimani, aos cinquenta e um minutos, a fazer o 2-1. O antigo jogador do Benfica, Soleimani, a desmarcar-se e a fazer o 2-1. Tudo podia ter sido diferente. Aqui o penalti de Bergen, no cruzamento de Seferovic. Jonas, a permitir a defesa de Balmose e a recarga de Rafa com o mesmo destino. Cinquenta e sete minutos. Jonas, a permitir a Balmose a defesa, Rafa também para Balmose. Minuto sessenta, Seferovic a dar a serve e a possibilidade de marcar, mas Balmose a ser a muralha. Benfica a não fazer o empate. E nos últimos dezessete minutos, os três golos. De novo o Assalé a fazer o 3-1 para a equipa do Young Boys. A bizarra Assalé. Em dezessete minutos o Benfica sofreu três golos, já com variedíssimas alterações. Oitenta e seis minutos, Fasnacht a fazer o 4-1. E o 5-1 final, oitenta e oito minutos, pelo mesmo Fasnacht. Cruzamento na grande área. E Fasnacht a fazer o resultado final. 5-1 para a equipa do Young Boys. Rui Vitória vai pôr a equipa do Benfica nos eixos. Aqui a homenagem de um adepto.